Vamos falar da vacinação contra o HPV, que é o papiloma vírus humano. Em governador Valadares, a procura está em baixa e é preocupante. O Departamento de Imunização orienta o público-alvo a procurar os pontos de aplicação para garantir a proteção. A reportagem vai alertar sobre isso. A vacinação contra o HPV disponibilizada na rede pública de saúde é de graça. E a baixa procura neste início de ano é preocupante. Em 2022, o público-alvo com faixa etária a partir de 9 anos de idade foi aquém do planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. É algo muito preocupante porque a gente percebe que os pais não estão valorizando essa vacina que é tão importante para a saúde dos seus próprios filhos, para a vida mesmo. Porque o HPV pode causar sérios problemas, com consequências sérias, tanto para o menino quanto para a menina. Se formos considerar o público de 9 anos de idade, 3.500 pacientes, apenas 10% deles procuraram imunizar contra o HPV. Esse número cai ainda mais se formos considerar o ciclo completo com as duas doses, que fica abaixo dos 10%. Todas as crianças, ao completarem 9 anos, precisam procurar a unidade de saúde para receber essa vacina. Mas caso tenha pessoas de 10, de 11, 12, 13 até 14 anos que não recebeu nenhuma dose da vacina contra o HPV ou recebeu somente uma, ela pode e deve procurar a unidade de saúde para iniciar ou completar o esquema de vacina. O papiloma vírus humano, mais conhecido pela sigla HPV, existe em vários tipos e cada um é capaz de causar uma doença ou uma evolução diferente de câncer. Se faz a vacina para prevenir, o HPV, a pessoa adquire o vírus principalmente por relação sexual. Então a vacina é feita nessa fase de criança, de pré-adolescente, exatamente para poder o organismo desse indivíduo se preparar para o futuro, para quando ele iniciar uma vida sexual, ele não ter risco de adoecer e ter complicações. Uma das causas principais de certos tipos de câncer é devido ao HPV, tipo câncer de útero, de colo de útero, bucal, câncer de pênis, uma série de câncer que é causado principalmente pelo HPV. A imunização contra o HPV é simples e leva poucos minutos. Nesta unidade de saúde, foi dia de imunizar e proteger o corpo contra o câncer de colo de útero. É a prevenção, né? Para mim, para a minha família e todos que estão perto de mim. Porque previne as doenças do colo do útero, né? E isso aí é importante para mim, porque eu vou contribuir isso com a minha família, eu vou proteger quem está ao meu lado. A pessoa tem que vir tomar uma dose, né? Normalmente é a mãe que traz o filho adolescente ainda para tomar a primeira dose. Eu acho que esquece da segunda, porque sai daqui com a data marcada, agendado, conscientizado e simplesmente não volta. E uma dose não vai adiantar na imunização. A campanha contra o HPV foi amplamente divulgada, testada em milhares de pacientes. Pode causar um pouco de inchaço ou dor no braço no momento da aplicação, mas não traz nenhum risco à saúde. No entanto, a baixa procura pelo imunizante é algo recorrente. Essa procura tem caído, infelizmente, nos últimos quatro anos. A cada ano vem diminuindo. A gente tinha uma média de 600 pessoas por mês, nós estamos fazendo 380, 400. Então a gente vem sempre que possível fazer um apelo para a população, né? Para conscientizar, para buscar uma imunização, porque a prevenção é sempre o melhor remédio. As variedades de HPV são capazes de causar lesões consideradas precursoras do câncer. Ou seja, uma vez que o indivíduo foi infectado com HPV, ele vai poder, no futuro, ter maior chance de desenvolver câncer nas áreas onde o vírus se instalou. Pegou o HPV, aí vai depender do organismo. Se ele está preparado para combater, porque já tomou a vacina, ele não vai desenvolver nenhuma doença causada pelo HPV. Agora, se ele não se previniu, infelizmente, vai ser portador desse vírus. Às vezes, não vai desenvolver, a grande maioria, graças a Deus, não desenvolve doença. Mas boa parte das pessoas desenvolvem e podem ter doenças que levem, inclusive, à morte. Que podem ser evitadas, né, gente? A vacina está aí disponível, né?